Temos aqui a expressão 2x mais 4 vezes 5x menos 9, igual a ax² mais bx menos 36. E o que queremos descobrir é quais são os valores de a e de b. E convido-vos a pararem o vídeo e a tentarem descobrir. Bom, assumindo que já tentaram, podemos resolver isto de duas formas distintas. A forma mais direta seria simplesmente multiplicar estes dois binómios no lado esquerdo. E ver se conseguimos comparar os coeficientes dos termos com o mesmo grau. Então, vamos multiplicar no lado esquerdo. Podemos pensar em fazer isto de duas formas. Vou pensar nisto aplicando a propriedade distributiva duas vezes. Então, podemos reescrever esta expressão no lado esquerdo, distribuindo toda a expressão 2x mais 4 pela expressão 5x menos 9. Portanto, isto é o mesmo que 2x mais 4 vezes 5x mais 2x mais 4 vezes menos 9. Ou poderíamos escrever isto desta forma. Será 5x vezes 2x mais 4. 2x mais 4. E depois, podemos ver isto como mais menos 9. Ou simplesmente como menos 9. Menos 9 vezes, mais uma vez, 2x mais 4. 2x mais 4. E tudo o que fizemos foi distribuir este 2x mais 4 pelo 5x menos 9. E quando escrevemos isto desta forma, quando olhamos para o 5x vezes o 2x mais 4, vemos que podemos distribuir o 5x. Podemos distribuir o 5x pelo 2x mais 4. Então, quanto é 5x vezes 2x? Bom, será 10x ao quadrado. 5x vezes 4 é mais 20x. Mais 20x. E depois, temos menos 9 vezes 2x, que será menos 18x. Menos 18x. E depois, temos menos 9 vezes 4, que é menos 36. E agora, podemos simplificar isto um pouco. Temos dois termos de grau 1. Vejamos. Temos 10x ao quadrado. 10x ao quadrado. E depois, temos estes dois termos de grau 1. Deixem-me colocar um traço à volta deles. Temos estes dois termos de grau 1. Se tenho 20x e retirar 18 desses x, vou ficar com 2x. 20 menos 18 é 2x. E depois, obviamente, ainda temos o menos 36. Tudo o que fiz até agora foi simplificar ou reescrever no lado esquerdo. Temos de nos lembrar que isto é uma equação. Por isso, temos de manter a igualdade com o lado direito. Então, isto será igual a ax ao quadrado mais bx menos 36. E agora que escrevi isto com o código de cores, penso que vos poderá ocorrer quais serão os valores de a e b. Temos aqui 10x ao quadrado e o termo de grau 2, no lado direito, é ax ao quadrado. Então, 10 terá de ser igual a a. Ou estes dois coeficientes têm de ser iguais. Portanto, podemos escrever que a é igual a 10. E depois, quando olhamos para o termo de grau 1, temos aqui um 2x e temos aqui um bx. Então, 2 tem de ser igual a b. Ou b tem de ser igual a 2. E acabamos por ter os termos constantes iguais em ambos os lados. Então, aqui temos a igual a 10, b é igual a 2. Assim que praticarem isto, podemos dizer Bom, como consigo fazer isto mais depressa? Apesar de, nesta forma, ser menos suscetível de ocorrerem erros. Poderiam dizer Como posso obter um x ao quadrado? Como é que consigo, quando faço estas multiplicações, obter aqui um x ao quadrado? Bom, a única forma de conseguir obter um x ao quadrado é multiplicar 2x pelo 5x. E isso será 10x ao quadrado. E depois poderiam dizer Muito bem, a será igual a 10. E depois poderiam dizer Como poderia obter um x? Bom, podemos obtê-lo de duas formas. Duas formas de obter um x. Poderíamos multiplicar 2x vezes menos 9. Então, isto seria menos 18x. Ou poderíamos multiplicar 4 vezes 5x, que seria mais 20x. Se os adicionarmos, vamos obter Isto seria igual a 2x. Então, 2x, bx. Portanto, b teria de ser igual a 2. E depois poderíamos apenas verificar. Bom, como vou obter o termo constante? Teria de multiplicar estes dois termos constantes. 4 vezes menos 9. Vamos obter menos 36. Então, a segunda forma que acabei de fazer seria um pouco mais fácil, mas seria mais suscetível de cometerem erros. De qualquer forma, espero que tenham apreciado. Na realidade, estou a fazer a mesma coisa. Talvez com diferentes níveis de clareza.